Amigo da gente, pra gente é um prazer, uma emoção A gente tá aqui hoje no nosso sítio, junto com a família Com uns amigos, depois a gente passar um susto danado Nosso amigo Giovanni, que tem que fazer uma cirurgia expressa Cirurgia barriga abril, mas é melhor escapar a fé dele que ele morreu cheiroso Hoje nosso amigo Giovanni aqui fazendo 25 anos Tô aqui hoje no interior do pai aqui, no terreno aqui com os amigos, com as famílias E agradecendo a Deus por mais um dia de vida E agradecer também a todos os meus amigos aí que oraram por mim Quando eu passei num momento de cirúrgico E hoje eu tô aqui, hoje aqui nessa data especial Tô com um mês que não saia de casa, tô amarelo assim porque passei por aí por uma cirurgia Mas tô firme e forte, me recuperando E agradecendo também meu pai aí que tá sempre comigo, me dando apoio, minha mãe, meus irmãos E a todos meus amigos aí que oram por mim, que tão sentindo falta de mim lá do posto, do posto Ipiranga Nós estamos aqui firme e forte, que se Deus quiser no próximo mês aí nós já estamos na ativa aí Cada dia que passa Deus tá abençoando, tô orando todo dia, pedindo pra Deus botar a mão em cima pra fechar essa operação mais rápida E só agradeço a ele por mais essa primavera E a minha irmãzinha aqui, a médica da família, a santinha da família Aniversariando hoje também Rica, bonita e nova, fazendo 65 anos, né? Quero aqui primeiramente agradecer a Deus Por mais um dia que ele nos concedeu de estar hoje aqui em Governador Nunes Freire No sítio do meu irmão Gerri Para comemorar o meu aniversário e o aniversário do meu sobrinho, o Geovã Que também está completando o ano Então é motivo de gratidão a Deus Por ele ter, só de ter permitido nós acordar com fôlego de vida Já é motivo de a gente agradecer Por mais um ano de vida Eu com 39 anos, o meu sobrinho com 25 anos Então a gente só tem que agradecer ao nosso papai do céu Por mais essa oportunidade Quantas e quantas pessoas queriam estar hoje aqui de pé Igual nós estamos E tem muitos que não sabem agradecer Entendeu? Então assim, só quero agradecer a Deus Primeiramente Eu sempre coloco Deus à frente de tudo Porque Ele é o único que nos dá o fôlego de vida Que nos tira Que nos levanta quando a gente está caído Que coloca nós em lugares mesmo assim Que só Deus mesmo para explicar Então primeiramente eu quero agradecer Para os amigos que estão todos aqui hoje No sítio do meu irmão Quero agradecer ao meu irmão Gerri Que me convidou para vir participar Comemorar meu aniversário aqui então É só motivo de gratidão mesmo A Deus e ao meu irmão Minha mãe e toda a minha família Você com a minha irmã caçula Um pastor Pregando e falando Ele chegou em uma igreja Para pregar Aí quando ele chegou Ele encontrou um senhor Que trabalhava de vigia Já mais de três anos na igreja Aí quando ele chegou Ele disse Não, esse homem não pode ficar aqui Trabalha três anos na igreja de graça Aqui um dia Esse homem vai botar a igreja No fora E vai tomar até a igreja Aí ele preocupado Ele fazendo todo medo Mandar esse cara embora Aí um dia Ele chegou Aí o senhorzinho Escrivava a igreja Todo dia de sete às oito Aí ele chegou e disse assim Pastor Hoje não vai dar De eu limpar a igreja oito horas Porque eu tenho Uma consulta com o médico Se o senhor deixar Eu posso limpar a igreja Quando eu vim Do hospital Aí o pastor Eu pensei Não, meu filho Pode ir Que não tem nada não Você trabalha aqui Você não ganha nada mesmo Ele disse Não, eu ganho muito Eu estou limpando a casa do meu pai A minha consulta Eu posso embarcar Para oito meses Dez meses Aí moral da história Quando um dia O pastor chegou Ele disse que ele estava De joelho Chorando E limpando o banco Aí o pastor Chegou devagarzinho E disse assim Esse homem Deve estar muito aperreado Preocupado Passando fome Quando o pastor Chegou bem perto dele Ele estava dizendo Senhor Muito obrigado Por o senhor Ter me dado a oportunidade De entrar na sua casa Hoje eu limpo Até o seu altar Onde você está Eu que era cachaceiro Drogado Não valia nada Hoje eu sou O homem de confiança Da sua casa E hoje eu vejo você Pregando Rosinha Que a gente que via você Visitando Nunca foi drogada Minha irmã Mas visitava salão De macumba Fazia muitas coisas E hoje eu vendo você Trabalha para Deus É uma alegria Continue sempre assim Que Deus te agrada E a Lorena Minha netinha Vem cá Cadê a Lorena Cadê a Lorena Vem pra cá Lorena Lorena fazendo Um ano e cinco meses Aqui a Lorena Que é a gordinha Aqui ó A Lorena E a Adriane Adriane e moral Dez meizinhos Dez meizinhos aqui ó Ah e o meu vaqueiro E o João Manuel também Vem cá Manoel Vem cá Manoel Vem cá Manoel Vem cá meu filho Vem 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 Manoel Lá vem Meu vaqueiro João Manuel Lá vem Lá vem Lá vem É vaqueiro e é locutor Olha João Manuel Vem descendo Vem trabalhando Bora Manoel Aniversariante também Rapaz Olha aí Vem pra cá pai Esse aqui Vem aqui papai Vem Apochar por vô Tu é vaqueiro? É Tu é locutor? É Olha aí Vai puxar pra quem? Puxou bonito pra quem? Puxou papai Puxou raparigueiro pra quem? Puxou papai É cabra macho Bora cantar parabéns pra galera aqui Bora, bora Todo mundo aí Um, dois, três Parabéns pra você Parabéns pra você Puxou papai Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Puxou papai 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 Vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Se o Atônio vai querer E aí galera Parabéns Já tem beijo? Vem pra rei Aê Chama Chama Olha, olha O negão se deu bem A moleque Olha o Javone aqui Javone a esposa Vem lá Vem cá Vai dar dois beijos Na mãe ou na esposa Aê Pois é gente Eu só quero agradecer O carinho de todos Que vieram Nessa pequena Festazinha aqui Que a gente Quer se alegrar Muito mais Do que passou Então Graças a Deus Está dando certo E está dando certo Obrigado pelo carinho De todos Que vieram E estou aqui Agradecendo só a Deus Deus é quem Comanda em tudo E dá Essa alegria Para nós Então Que Deus abençoe E Como A gente já passou Por isso O Javone E vem passando Por outra Mais na família Também É só alegria De hoje para frente Graças a Deus Que Deus abençoe Cada um de nós Agradecendo vocês Que estão fazendo presente Fizeram parte E Deus Continue sempre Abençoando nós todos Um abraço a todos Fico com Deus 83 anos Mas Abel Só família Aqui Fala uma coisa Para esses parentes Nosso aí Graças a Deus Hoje eu sou Eu sou a mãe Sou a avó Sou a bisavó Muito feliz Deus está com 83 anos Estar aqui Com toda a minha família Graças a Deus Isso é um prazer Que Deus me deu E eu peço a Deus Todo dia que Deus Tem muitos anos de vida Eu começo Toda a minha família Eu não quero morrer Não Ei Com 83 anos Está na hora de morrer Não Não Está não Não quer morrer Não Não quero não Eu não morro não Me lembro Essa é a mãe Isabel Que nunca morreu Nem tem verde Quem morre Não é não Não tem verde Quem morre não Ei E o que a senhora diz E o nosso amigo Ganhar do vereador Vai ganhar ou não vai Deus é quem sabe Se ele fazer por hoje Se ele fazer por hoje Deus vai dizer Que ele vai ser Um vereador Não peguei Essa é minha mãe Essa aqui é Novo do ano Não mente Ela disse Que o Filipão ganhava Fernando Fernando Ganhava Fernando Ganhava O Neto ganhava E ela olhou para você Agora Olha para os olhos dele Mãe Diga aí Pois é Os olhos dele Ele vai ganhar Ele Roberto Roberto Vai ganhar também Até Roberto Sabe de tudo Deus quiser Essa aqui sabe Mais que a mãe de nada Opa Hoje Quero agradecer a Deus Mais um dia de vida Hoje para mim É um prazer Uma honra Hoje no aniversário Do meu filho Giovanni Hoje dia 12 de março Aniversário também Da minha irmã Rosinha Estamos aqui Aqui no nosso sítio Recebendo os amigos Recebendo Nossos convidados Queremos agradecer a Deus Por mais um dia de vida Meu filho Giovanni Que passou por uma cirurgia Cirurgia grave A barriga dele abriu Depois da cirurgia Mas a gente está Se recuperando Agradecendo a Deus Os amigos E queremos agradecer Mesmo de coração Meu Deus Obrigado Por mais um dia de vida E agradecer também O meu amigo Locutor Do programa Falando Sério Canal Locutorizando Que veio fazer Essa visita Para a gente Locutor Meu irmão Que Deus te abençoe Muitos anos de vida Felicidade Para ti E é isso aí Para a gente É uma honra Estamos aqui No meio da família Em nome da minha mãe Dona Isabel Uma mulher de 83 anos Junto com a gente A minha esposa Socorro Meus filhos Minhas noras Meus netos Sobrinho Tio E muitos amigos Só temos a agradecer A Deus Por tudo Meu Deus Obrigado Por tudo você ter feito Por mim Vai fazer muito mais Meu amigo Locutor Obrigado meu irmão Tamo junto e misturado